E aí galera monstra, como é que cês tão? Bom galera, tô aqui na varanda mais famosa do Youtube, depois de um tempo, tirei umas férias pra mim, resolvi parar um pouco de postar vídeo. Agora tô voltando galera, tô um pouco animado, apesar de eu não tá curtindo muito esse conteúdo do CS, mas mesmo assim, eu gosto de fazer esses vídeos pra vocês. Então agora vai voltar com uma frequência até legal de vídeos no canal, então espero que cês gostem. Lembrando galera, deixe seu like, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito. E galera, é isso, tô pensando em fazer algumas reformas aqui no canal, que logo menos eu conto pra vocês e acho que cês vão gostar muito. Então, bora pro vídeo que tá muito interessante, porque hoje eu vim atualizar vocês o inventário top básico de 100 reais. Bom galera, começando com essa USP, USP Flashback, que geral sabe que eu gosto muito dessa USP, acho ela insana. Inclusive, acho que eu tenho uma no meu inventário, se eu não vendi, se eu não me engano. Mas eu acho que eu tenho ela ainda no meu inventário e eu uso muito ela pra jogar. Bom galera, como vocês sabem, é o top básico, então tem apenas USP Tech 9, 5.7 e também Desert. Então, passando pra 5.7, 5.7 tira o quente galera, que eu acho ela muito top também mano. Por que que eu resolvi colocar ela? Porque ela é bem diferente galera, quase não vejo ela nos competitivos, ou seja, quase não vejo ela em game. Então é uma 5.7 bem extinta no CS. E eu falei, mano, vou colocar porque quem sabe a galera curte e comece a comprar ela um pouco mais. Lembrando que é uma pouco usada que custa cerca de 4 reais. Desert, padronzinha galera, Desert VLT. Eu sei que geral conhece e curte essa Desert, então não vou nem falar muito sobre. Lembrando que é uma Field Tested e tá custando cerca de 5,45. Ou seja, ela abaixou um pouquinho, acho que ela custava 6 reais. Hoje em dia ela tá 5 e pouco, então compensa muito por ela ser muito bonita. Bom galera, passando pra SMG, eu acho muito top essa gosma. Galera, é uma das MP9 mais bonitas do jogo, custo-benefício. Eu acho que ela deveria custar um pouco a mais, porque ela é muito bonita. Realmente, ela é uma skin que eu acho que deveria ser nível, sei lá, aquele nível classificado, sabe? Que é aquele rosinha. Porque eu gosto muito dela e acho ela muito bonita, sem dúvida nenhuma. Quem concorda, deixe aí nos comentários pra mim. Como vocês sabem galera, eu coloco apenas uma sub. Então já tá na hora de mostrar a M4 pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Mas muita gente também vai xingar. Galera, resolvi colocar a M4 da M malvado, que já apareceu muitas e muitas vezes aqui no canal. Lembrando que, ela é uma M4 que eu gosto muito galera, geral sabe. Por conta que foi uma das primeiras M4 que eu tive. Então eu peguei um afeto muito grande por ela. Lembrando que se você colocar uns adesivos, ela fica bem legal mesmo. Então recomendo muito pra vocês galera que tá começando a jogar. Ou até mesmo que quer um inventário padrãozinho de 100 reais e tal. Recomendo muito essa M4. Claro que você pode escolher outras também. Fica da sua preferência. Mas eu recomendo essa, porque realmente ela é muito legal. A WP galera, sem dúvida, eu tenho uma AWP S no meu inventário. Então com certeza eu gosto muito dessa AWP, que é a WP Ateris. Como vocês sabem, eu já falei diversas vezes aqui no canal, que essa AWP deveria custar muito mais do que ela já custa. Por que galera? Porque mano, ela é uma AWP muito bonita. Como vocês estão vendo inspecionada em game aí ó. Mano, não tem nada a comparar dessa AWP, tipo assim, de menor preço. Claro que muita gente prefere aquela outra que compete com ela, que eu esqueci o nome agora. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das AWP melhores que existe no CS, custo-benefício, é a WP Ateris. Tanto veterana de guerra, quanto field test, quanto bem desgastada. Todas as versões dela são muito, muito top. Porque a veterana galera, ela fica apenas com essa serpente nela. E a field test, ela fica como uma factor new. Então fica a critério de cada um escolher qual qualidade vai querer usar. Bom galera, passei pro lado TR aqui. Vou mostrar algumas outras skins pra vocês. Começando com essa glock galera, que é uma glock maçã do amor. Fazia um tempão que eu não via ela aqui em game. Então resolvi colocar ela pra vocês. Lembrando que eu coloquei uma minimal wear, que tá custando R$2,35. Ou seja, vale muito a pena, porque ela é muito bonitinha também. Tec9 galera, floresta de bambu. Como vocês sabem, é a Tec9 da maconha, que eu chamo assim. Acho que Tec9 da... digamos, esqueci o nome agora. Mas é uma Tec9 muito, muito legal. Que eu particularmente acho bem legal mesmo. Acho ela muito insana. Porque galera, se você coloca aqueles cotas veterano de guerra às drogas. Com certeza ela vai ficar muito, muito top. E é o que eu recomendo pra vocês. Claro, comprar uma com... comprar uma que já vem os adesivos. Porque se você não comprar uma que vem, com certeza você vai gastar uma nota pra colocar aqueles adesivos que estão um absurdo hoje em dia. É esse MG que eu resolvi colocar, galera. Essa aqui, essa Mac 10 linda aqui, que eu gostei muito. Inclusive galera, eu tô pensando em comprar uma dessa. Deixem nos comentários se vocês querem que eu compre pra mim ou não. Pra eu poder voltar a jogar uns competitivos junto com vocês. Com uma Mac 10 dessa ou não. Então, deixem nos comentários já que vai me ajudar muito. Lembrando que é uma Mac 10, último mergulho. Fio de teste de que tá custando cerca de R$3,41. Se eu não estiver enganado, galera, o nome dela. E galera, a última skin que faltou aqui do Láutere. Além da AK, Hatch Rod, que eu recomendo muito pra vocês também. Claro, galera. Se vocês não quiserem a Hatch Rod, pode comprar outra. Barroco Rojo, qualquer outra AK. Enfim. Desde que seja esse mesmo valor que vai estar aparecendo na tela pra vocês. Por quê? Porque esse valor, galera, deu certinho. Deu um inventário mais ou menos de R$91, R$92. O restante, eu deixei pra casa o preço oscilado a este, entendeu? Ou se você quiser comprar um adesivo e tal. Dá pra comprar porque esse dinheiro vai sobrar cerca de R$7, R$8. Então, fica a critério de vocês. Mas, na minha opinião, tá um inventário bem legal. Um inventário que eu gostei muito. E que, sem dúvida nenhuma, eu teria fácil, facilmente. Como vocês sabem, galera. Hoje eu tô um pouco mais econômico. Então, resolvi voltar com as skins que faltavam. Que é P2000, CZ e M4-1S. Bem baratinhas pra vocês também. Mas não deixa de ser skins feias. São skins muito top. Vou conversando com essa P2000 aqui, galera. Que eu acho ela bem bonita mesmo. P2000 que eu gosto bastante. Acho ela incrível. Inclusive, já tive uma pra me jogar, galera. Mas eu não curto muito jogar de P2000. Não tô numa fase muito boa pra jogar de P2000. Então, resolvi voltar pra linda USP. Outra, galera, que eu não vou nem comentar muito. Eu só vou mostrar mais pra vocês. É a CZ Tigres. Que, como vocês sabem, é uma das minhas favoritas no game. Eu sempre escolho ela. É tipo, essa é a minha CZ favorita, galera. Eu sempre trago ela nos vídeos e falo pra vocês isso. Então, não tem nem muito o que contar sobre ela. E, galera, pra finalizar mesmo. Um chave de ouro. Resolvi colocar esse M4 aqui. Que, sem dúvida nenhuma, com esse cavalo preto aí. Esse dragão preto. Sei lá o que que é isso. É muito top. Inclusive, ela lembra muito aí que era os Fel. Quem concorda, já deixei nos comentários também. Comenta muito aí, galera. Que eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Isso me anima muito. E me deixa muito, muito feliz. Muito animado. Então, comenta aí embaixo. Que não custa nada. Galera, é um fio de teste de tão bem. E, bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse inventário. É um inventário muito legal. Eu realmente curti, galera. Não deu trabalho nem tanto escolher esse inventário. Bom, galera. Um inventário eu realmente curti muito. Porque foi um inventário, galera. Que, tipo, não mudou tanto. Mas teve alguma mudança nos preços das skins. Bom, eu vou trazer um comparativo pra vocês. Um vídeo comparando. Só que esse vídeo eu vou trazer com a câmera do meu celular. Que eu vou gravar pra vocês. Tipo, vou fazer uns vlogs pra vocês agora. Com a câmera do meu celular. Que eu acho que vai ficar bem mais legal. Tipo, vou iniciar o vlog falando e tal. Aí, algumas partes eu coloco a tela do PC. Outras eu volto pro meu rosto. Que eu acho que vai ficar bem, bem interessante mesmo. Alguma coisa mais diferente do que os youtubers estão fazendo hoje em dia. Então, eu acho que vai ficar bem, bem legal mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Lembrando, deixe seu like. Que é muito importante. O mais importante é a gente se inscreve no canal. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu, falou, fui.